Eu tomei salpão. É? Você não viu ele não? Tá logo. Não, não. Eu não quis. Eu tomei salpão. E você sabe que eu não falei pra minha neta? Ah, sabe. Você não falou? Não falei. Esqueceu? Esqueci porque não tava bem assim. Foi tudo na última hora, entendeu? E ela não tá presente por causa disso, porque ela não sabe. O que é o meu canal? Tá na casa do meu canal. Tá na casa do meu canal. Ela esteve aqui ontem ontem. Ela, ele, ele veio e trouxe perguntas. Mas ela não tá dormindo a minha neta norte. Não tá. E eu esqueci do meu canal. Eu esqueci. Teve uma colega dela aí procurando ela. Ainda disse, você vai lá. Ela tá na casa do meu canal. Você vai lá. Eu falei que a vó dela quer falar com ela. Mas é isso. É. Por que a senhora ligou? Liga no celular. Você não tá aqui de uma, não? Hein? Você tá aqui de uma, não? Não. Ela tá lá pra casa do meu Márcio. Ela fez as pazes com ela e o Márcio. E ele pediu, né? Pra ficar com ela. Fora que não dá, né? Aqui... Antes... Antes dele fazer a papagaiada dele. Eu já não queria. E agora piorou. Porque antes quantas vezes ela tinha pedido. Que a que tava desocupada aqui embaixo. Ela queria arrumar aqui embaixo. Eu disse, não quero mais volta. Eu disse, não quero mais volta. Não, não quero. Olha, eu... Eu já tive um filho morando aqui, você tá ligado? Sim! Eu vi, a gente... De vez em quando... Eles funcionam, mas... Isso não é nada bom. E aí, pessoal. Tão uma riada aqui, é? Olha todo mundo. Um beijinho, mano. Psiquilibrando o negócio da cabeça. Letícia, ó. Tudo e todo. O tio curtiu um saltão. O cachorro fale por bem. Olha aí. Não, Lê. Não, assim não, Lê. Boa tarde. O cachorro fale por bem. O cachorro fale por bem. Pode ser causado incêndio em 8 vagões. Para 120 litros de óleo. Uma delícia. Uma delícia. Uma delícia. Estava uma delícia, né? Vou mudar de ritmo o que ter medo. Um beijo, né? O cachorro fale por bem. O cachorro fazди. O cachorro... Lá! Que aí, José? Chegou o celular de Caracó? Não, wow. Não, não, não. O incêndio de ginêntio ontem a noite... A chama... É!